Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. E os vulcões em mais bairros. Nas páginas 10 e 11, na sessão ataque, tristeza para Marta e Giba. Marta marcou dois gols contra os Estados Unidos. Giba deixou escapar décimo título. Mengão dispara. Você vai saber a respeito da vitória do Flamengo sobre Fluminense. Romário perde a carteira em Lins na lei seca. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje tem o seu número 2 do volume 2 da coleção Enciclopédia Disney do seu jornal dia. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber junto com mais no Jornal André Amorim já está no ar pra você. E o dia... Confissão. O condenado à morte esperava a execução quando chegou o padre. Meu filho, venho trazer a palavra de Deus para você. Pega de tempo, seu padre. Daqui a pouco eu vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? As notícias, por favor. Certo. Oi, 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 oi. Jornal de notícias até o fim. Aê! E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Ataques à luz do dia em vários locais. Bando de falsos taxistas da milícia apavou o Rio. Exclusivo. Quadrilha cobra cinco vezes mais e ameaça passageiros. Alves são idosos, grávidas, mães com crianças e deficientes. Polícia já tem doze suspeitos. Detais nas páginas quatro e cinco de um dia. Nas páginas dez e onze na sessão ataque, tristeza para a Marta e Giba. Seleção feminina é eliminada da Copa do Mundo nos pênaltis. O vôlei masculino perde o final da liga. Na seleção feminina, Marta marcou dois gols contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu na frente com gols de Dayane contra. E a Marta empatou. Não, a Dayane marcou contra no primeiro tempo, no comecinho. E a Marta empatou no comecinho no segundo tempo. Após, Cristiane perdeu o pênalti, mas só que a juíza, a árbitra, invalidou o lance, né, porque a jogadora dos Estados Unidos invadiu. E a Marta, aí trocou a cobrador e a Marta acabou marcando. E terminou um a um no tempo normal. E na progressão, a Marta virou para dois a um. Até o final do jogo, o Brasil estaria classificado, não fosse o gol de cabeça da americana, acho que é, o Wimbledon, ou sei lá o quê, o Umbledon, ou, sei lá, eu esqueci o nome. Aí nos pênaltis, a Dayane acabou perdendo o pênalti. Ela chutou na terceira comulação de pênaltis para o Brasil. E a goleira Roupesolo acabou defendendo a cobrança. Agora, está empatado se o primeiro lance dos Estados Unidos, de pênaltis, fosse validado com a defesa da Andréa, né. Porém, a Andréa se adiantou muito, né. Aí a árbitra mandou repetir, né. Mas não tem nada, não. Continue lutando, Brasil, que um dia vamos conquistar o título da Copa União. Se não for com a Marta, vai ser com outras crazes. Brasil. Giba, Brasil, deixou escapar. Desce um título no vôlego masculino. E na decisão de terceiro lugar, o Brasil perdeu, de virada para a Alemanha, por 4 a 3, no Mundial Sub-17, na decisão de terceiro lugar. Na página 6, na seção Rio de Janeiro, CREA vai caçar boas vulcões em mais bairros. Após o arredor no centro, técnicos verificarão o risco de explosões em outras regiões da cidade. Na página 35, na seção Telenotistas, Daniel Vins namora outro ator após a separação de Jontas Fábio. É o ator e dentista de nome Carlos. Só não me lembro agora o sobrenome. Mas com certeza não é Carlos Grange, não. É outro Carlos. Ele lembra um pouco o Rodrigo Lombardi. Na página 18, na seção Economia, Listão no Emprego tem 51 vagas em concurso para todos os níveis. Na seção Ataque, Mengão dispara. Flá bate o Flupo, 1 a 0, gol de Línguãs de cabeça e se mantém em segundo no Brasileirão. Foi a quarta vitória seguida no Rubro Negro. Ainda na seção Ataque, em Salvador, Botafogo e Bahia empatam por 1. As notícias de Botafogo e Mengão estão entre as páginas 3 e 7 de Udia. Na página 10 de Udia, aliás, nunca der um ataque de Udia, entre as páginas 3 e 7. Agora, na página 10 de Udia, Romário perde a carteira em brisa a lei seca. Baixinho se recusou a soprar o Bolsonaro com Nabarra, como já tinha acontecido ano passado. As notícias de sessão brasileira de futebol feminino e do vôlei masculino estão nas páginas 10 e 11 do Caderno Ataque, não a seção Ataque, ok? É isso aí. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Lembrei o nome do ator e dentista. É o doutor Carlos Machado, com quem Daniel Vins está de casinho. A jornalista comentou sobre o seu estado de saúde no Twitter. A jornalista comentou sobre o seu estado de saúde no Twitter. A jornalista comentou com o seu servidor que está com o Dengue. No último domingo, dia 10, o Fantástico foi apresentado pela Loseca Camargo e a Naceida. A Dengue é uma doença infecciosa, fibril, causado por um vírus da família Flavida e é transmitido no Brasil através do mosquito ex-egíte. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal X, notícias até o fim. Mano Pelvani volta a falar sobre ações da Dola Bela. A atriz comentou do assunto com seus seguidores na tarde de hoje, segunda-feira, dia 11. Tudo indica que a sobrevisa passada não incomoda mais o Mano Pelvani. A atriz falou abertamente, na tarde de hoje, segunda-feira, dia 11, seu Twitter sobre as agressões sobre os dois dinamados da Dola Bela 2008. Eu que não sei, por isso que vocês sabem. Quantas pessoas estão aí, já que apanharam, estão rindo sem graça, querido atriz na rede social. Ao ser questionado com o servidor, seu assunto incomodava. A atriz respondeu. Amor, relaxa, aqui falo tudo o que quero. Nada que me riria e incomoda. Acha mesmo que a história é aqui para sofrer? E questionou Luana. Os seguidores também fizeram perguntas sobre o paradeiro da companhia Esmeralda de Souza, que tentou defender a atriz de dado no dia da ereção e acabou com os dois braços quebrados e também uma ação na justiça contra ele. Ela continuou no teatro, sim, mas não comigo agora. Ela é uma flor, me defendeu, apanhou por isso. O processo dela é outro e ainda mais grado que o meu, respondeu Luana. Devido a ereção sofrida em outubro de 2008, a justiça delineou que o dado não deve se manter longe de Luana por 250 metros. Quer dizer, deve se manter distante do meu, é no caso. Atualmente Luana está no ar com promoção super bonita do canal Pago o dia inteiro. No ano passado, dado não foi novamente processado por agressão pelas mulheres vivendo saída com quem tem o filho João Valentim de um ano de idade. As mulheres de idade vivendo saída processou à toa com a agressão. A CIDADE NO BRASIL